No vídeo de hoje eu quero falar sobre os filhos de Noé, sobre os animais do profeta Daniel, a estátua também, e tudo isso com o objetivo de levar você até Gog e Magog e fazer você entender o cenário desse mundo. O objetivo do vídeo é fazer você olhar para esse mundo e entender o que Deus planejou para os seus filhos e para este mundo. Você sabia que a palavra de Deus revela de onde vem o anticristo, o país e a cidade? As escrituras revelam. As escrituras revelam quem é Gog e Magog. Eu já tenho áudios falando de Gog e Magog, eu já tenho vídeos falando de Gog e Magog. O parâmetro que Deus deixou para que o assunto de Gog e Magog seja desdobrado, revelado, desvendado, não são coisas linguísticas, não é só ficar olhando para a história. A história é importante, muito importante, mas a base principal a qual nós temos que estar firmado é as palavras dos profetas. Deus determinou que pela lei e pelos profetas todo o mistério fosse revelado. Para o assunto de Gog e Magog ser desdobrado, é preciso entender as festas, eu já expliquei isso, é preciso entender sobre as duas casas de Israel, mas tem como a gente entender um pouco sobre Gog e Magog, pelo menos se a gente atentar para os filhos de Noé. Por quê? Porque Gog e Magog usa o nome dos filhos dos filhos de Noé. E se a gente está olhando para Gog e Magog, querendo entender, estudar, e não está olhando para Daniel capítulo 2, a estátua, para Daniel capítulo 7, os animais, e para Daniel capítulo 8, o carneiro e o bode, isso quer dizer que a gente não está olhando para Gog e Magog como deveria olhar. Você sabia, irmãos, que na estátua está Gog e Magog? Na estátua toda, principalmente nos pés. Você sabia que na segunda visão que Deus deu para o profeta Daniel, no capítulo 7, aí está Gog e Magog? Você sabia que em Daniel capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, Deus está falando de Gog e Magog? Deus está falando de Gog e Magog em toda a escritura. Mas hoje eu vou começar o assunto de maneira diferente. Eu vou começar pelos filhos de Noé e vou mostrar algo maravilhoso da parte de Deus. É algo que nos ajuda até a entender corretamente sobre as duas casas de Israel, que também é um assunto que, se você não conhece, é o primeiro vídeo que eu indico que você assista, sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Efraim e Judá estão aqui. As festas estão aqui. As setenta semanas estão aqui. Todas essas coisas estão relacionadas. Quando Deus fala, no fim dos anos, tu subirás contra a minha terra. Esse fim dos anos, Deus está nos induzindo a pensar que anos que são esses. Deus deixou alguns anos para o final da história? Deixou sete anos. A última semana que vai aparecer em Apocalipse. Por isso que se você fecha as setenta semanas no tempo de Jesus, acabou a revelação naquele momento. Então, vamos começar. Noé, ele gerou Sem, Cam e Jafé. Vamos começar por Sem. Eu não coloquei todos os nomes. Eu coloquei os nomes principais. Você deve verificar isso em Gênesis capítulo 10. Eu fiz o meu rascunho. Está tudo aqui, certinho. Vocês podem ver, né? Está tudo branco o papel, mas é a luz que está batendo no papel. Esse é o meu rascunho. E desse rascunho, eu passei para a lousa. Então, vocês devem fazer o mesmo. Sem gerou Elão, Assur, Arfashad, Lud e Aram. Arfashad gerou Salah e Eber. E Eber gerou treze pessoas. Eu não escrevi o nome delas aqui porque não ia caber na lousa e não é tão importante. Cam gerou Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Entendeu? Quatro homens. Cam gerou Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi gerou Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E Ramá gerou Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. É um tema que a gente tem que se focar. É um prototipo do anticristo. Tanto é que ele está até perto aqui. Da imagem de Nabucodonosor, que é a figura do anticristo. É tremendamente revelador, irmãos. Aqui na imagem de Nabucodonosor está o oitavo rei. A própria estátua é a tipologia do anticristo. A gente aprende isso quando compara Daniel 2 com Daniel 7, mas não esquece de olhar para Daniel 3. Aquela estátua só de ouro. Por que Nabucodonosor fez uma estátua só de ouro? Isso é tremendamente revelador. Misraim, ele gerou seis homens. O sexto é Kassluim. E Kassluim gerou os filisteus. Daqui sai aquele povo que sempre está batalhando contra Israel. Aí depois tem Put e Canaã. Canaã gerou esses aqui. Eu esqueci de colocar um traço para fazer a ligação. Canaã gerou esses aqui. Canaã gerou Sidon, Et, Jebuzeus, Amorreu, Chirgazeus, Eveus e mais cinco. Eu coloquei aqui Gênesis 10, verso 19, para a gente entender aqui a origem de Sodoma e Gomorra, porque está relacionado. Jafé gerou Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezek e Tiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esses foram gerados por Jafé. São filhos de Jafé. Gomer gerou Askenaz, Rifat e Togarma. Javan gerou Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Muitos nomes que estão aparecendo aqui. Você sabe que aparece em Ezequiel 38, 39? Tarsis e Kitim. Isso aparece em Daniel. Togarma. Gomer, Magog, Madai. Tubal, Mezek. Isso está em Ezequiel 38 e em Ezequiel 32. Ezequiel capítulo 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Isso é uma grande revelação, irmãos. Ezequiel 32, 30, 31 e 32, está na frente de Ezequiel 38 e 39. Olhando esse quadro aqui, literalmente, bom, parece que toda raça boa está saindo de 100. Abraão, que eu coloquei aqui, veio de 100. Toda raça ruim está saindo de Cã, porque foi o maldiçoado, né? Cã viu a nudez do seu pai Noé e contou lá fora para todo mundo. Então, Noé acordou da sua bebedice e amaldiçoou toda a raça. Ou seja, todo mundo aqui está pagando preço por causa do pecado de Cã. Canaã foi amaldiçoado, né? Mas aí todo mundo vai pagar o preço por causa de Cã. É assim que aparenta ser, não é? É assim que você já ouviu falar, não é? Os negros da África são descendentes de Cã, passam fome, passam sede, porque simplesmente um dia Noé acordou da sua bebedice, ficou sabendo que um filho dele viu Ele e Nuna na sua tenda e resolveu amaldiçoar. Não, e de fato, eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Olha quem que gerou Nimrod. Cux, descendente de Cã. De onde vieram os filisteus? De Cásluim. Veio de Mizraim. Olha de onde veio essa raça aqui. Os Eteus, os Amorreus, os Jerbuzeus, que estavam tudo ocupando a terra de Canaã. Veio de onde? De Cã? Sodoma e Gomorra. Descendentes de quem? Eu não consegui discernir que eles são descendentes direto de Cã, mas está na mesma linhagem quando você vai ver lá, quando você vai ler Gênesis 10 e 19. Depois a gente lê. Eu vou ler um texto aqui em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Deus abençoou os três. E disse-lhes, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus está falando, vocês devem se frutificar, se multiplicar e encham a terra, se espalhem por toda a face da terra. Eu dei a terra para vocês. Essa é a ordem de Deus para a nova humanidade. É a lei de Deus para a humanidade. E Nimrod vai se opor contra tudo isso. Vamos ler o capítulo 9, verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Diz aqui que ele bebeu do vinho, embriagou-se e ele estava nu dentro da sua tenda. Aí veio o Cã, pai de Canaã, e viu a nudez do seu pai e contou aos seus dois irmãos lá fora. Aqui está a fofoca, né? Cã viu a nudez do pai e fez saber lá fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os ombros e, andando virado por trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo seus rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho, ele ficou sabendo o que seu filho mais moço fez e ele disse, maldito seja Canaã, seja ele servo dos servos dos seus irmãos. Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sem bendito, Canaã servo. Mas Jafé ajudou, Jafé ajudou Sem. E Deus disse, no verso 27, Alargue Deus, seja Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa palavra que está na nossa Bíblia, Alargue Deus, seja Jafé, no hebraico está escrito, seduzido seja Jafé. É uma palavra muito mais reveladora que não apareceu na nossa Bíblia. Isso também é coisa que eu vou estar explicando depois. Não dá para explicar agora, mas você viu que aqui, Deus determinou a humanidade todinha. Isso que Noé fez, Ele não fez porque estava revoltado e com uma ressaca do vinho. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Deus configurou toda a humanidade e determinou todos os povos quando falou isso. Só que você precisa entender a espiritualidade disso. Logo em seguida, Deus vai começar a mostrar coisas espirituais através de Abraão. Não está tão longe assim de Noé. Gênesis 10, Gênesis 12. Só que entre Gênesis 10 e Gênesis 12, vai ter o episódio de Nimrod. Nimrod, que edificou Babilônia. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, na terra de Sinar. E aí, em Gênesis 12, Deus começa a falar de Abraão. Agora, a bênção está em Sem. A maldição está em Cã. E Jafé, ele recebeu uma proposta de habitar nas tendas de Sem. Perguntas que nós deveríamos nos fazer. Deus, Ele empurra a gente a fazer essas perguntas, mas a gente não se faz. Será que todos os de Sem serão benditos? Todos os de Cã serão malditos? E todos os de Jafé irão habitar nas tendas de Sem? Deus não disse Bendito seja Cã. Deus disse Bendito seja Sem. Deus não disse Bendito seja Jafé. Deus disse Bendito seja Sem. Deus não disse Maldito seja Sem ou Jafé. Maldito seja Canaã. Deus não disse também Habite Cã nas tendas de Sem. Ele disse Habite Jafé nas tendas de Sem. Deus não disse Seja Jafé servo de Cã. Isso é o que Nimrod quis fazer. Quis colocar Sem e Jafé como servos de Cã. Deus disse Seja Cã Canaã servo dos servos dos seus irmãos. Será que a bênção está pela literalidade? E a maldição também está pela literalidade? Bom, Abraão vamos colocar aqui Abraão ele é descendente de Sem direto Você vai ter que olhar o plano literal porque o mundo tem que se desenvolver literalmente as nações começaram a se desenvolver literalmente os povos estavam cada um separado em seus lugares porque Deus determinou assim Nimrod queria juntar tudo formar um reino e colocar Can sobre Sem e sobre Jafé. Agora presta atenção vamos fazer um trabalho agora. O que você está lendo na sua Bíblia como Assur aparece poucas vezes se eu não me engano duas aqui é Assíria e o que você está lendo muitas vezes na sua Bíblia como Assíria é Assur ou seja aqui é Assíria eu vou até colocar aqui Assíria você vai ter que aprender que Assíria é descendente de Sem sempre a palavra Assíria que está aparecendo na sua Bíblia é descendente de Sem você vai ter que aprender também o lugar territorial da Assíria engloba partes da Babilônia eu já expliquei isso em outros vídeos esse elão é o mesmo elão que você vai estar vendo em Daniel 8 esse elão hoje é o Oriente Médio no Irã o Irã atual é a Antiga Pérsia dá para verificar isso no livro de Esther também Ludi que você está vendo na Bíblia como Ludi em algumas traduções em algumas Bíblias vai aparecer como os Líbios eu vou dar uma puxada aqui e vou escrever Líbios os Líbios por exemplo Ezequiel 27 verso 10 diz os persas os Líbios e os Iputes se acharem teu exército e eram os teus homens de guerra não vou ler todo o contexto que é só para mostrar que está em Ezequiel capítulo 27 verso 10 e aqui depois de Ludi você está vendo Arã está certo? o caso de Arã vai ser o mesmo caso de Assur aqui vai estar Assur mas é Assíria e Arã na nossa Bíblia vai estar como Assíria vou mostrar isso também no aplicativo agora deu para você verificar isso Arã é Assíria Assíria toda vez que você vê escrito na sua Bíblia Assíria está falando de Arã descendente de Sem Assíria e Assíria são coisas distintas coisas diferentes parece ser a mesma coisa mas não é Assíria é um império Assíria ocupava partes ali da Mesopotâmia ficava entre o rio da Mesopotâmia por isso o rio Eufrates na Mesopotâmia a Assíria atual se fosse falar de um império Assíria atual hoje é Turquia é Irã é Iraque isso é Assíria um outro ponto interessante Khan Khan Jerô Kush Mizraim Put e Canaã o que você está lendo na Bíblia como Mizraim em Gênesis 10 é o Egito é o Egito toda vez que você vê na sua Bíblia escrito Egito se você for clicar no aplicativo ou for ler o hebraico vai estar escrito Mizraim e Mizraim é descendente de Khan quem é que escravizou Israel no deserto por 400 anos? os descendentes de Khan aqui há um ponto espetacular se você conseguir ligar esses pontos Mizraim é descendente de Khan se originou o Egito Ismael ele é filho de Agar uma egípcia Ismael gerou 12 tribos e essas 12 tribos elas foram para a terra de Mizraim para a terra do Egito antes de Israel ir para lá isso significa que as 12 tribos de Ismael estavam junto com os egípcios escravizando o povo de Deus por 400 anos isso é uma revelação tremenda quando você para para ligar todos esses pontos porque em Apocalipse a gente vê um contexto do Egito novamente então é bom ter isso na mente agora se a benção fosse por literalidade por sangue você já ouviu falar nos semitas ah essa pessoa é antissemita se a benção fosse por isso nós teríamos uma contradição terrível na palavra de Deus Abraão eu cruzei aqui coloquei os livros de Assíria mas aqui Abraão ele é descendente direto de Sem e Deus falou para Abraão Abraão em ti serão bendita todas as famílias da terra mas Can não Can não vai ser bendito e Jafé vai ser bendito porque eles vão habitar nas tendas de Sem não está escrito bendito seja Jafé mas foi convidado a ir para as tendas de Sem isso é algo espiritual espiritual literalmente foi para os povos se dividirem se espalharem mas você tem que olhar o lado espiritual que é o mais importante é claro que é preciso entender o literal primeiro mas não perca o espiritual Sem gerou Abraão Abraão gerou Isaac e gerou Ismael na verdade Ismael é o primogênito só que eu coloquei desse lado da tela para ficar mais perto de fazer associação Abraão gerou Ismael seu primogênito Isaac Ismael é descendente de Abraão mas ele não é bendito bendito seja Ismael filho da escrava uma egípcia Ismael é filho de Abraão descendente de Sem mas Ismael é filho de Agar vamos colocar aqui Ismael é filho de Agar está vendo? Ismael é descendente de Abraão o seu pai é Abraão descendente de Sem a sua mãe é Agar descendente de Miserain de Cam mas Ismael não é bendito por causa das suas obras ele perseguia o filho da livre Ismael era um perseguidor Ismael era caçador assim como Edom Deus está falando de obras aqui os passos de Abraão os passos de Isaac os passos de Jacó os passos de Edom prefiguravam o futuro se não fosse assim Ismael teria que ser bendito poxa Ismael é descendente de Sem porque vem de Abraão e diz bendito seja Sem bendito seja o Deus de Sem e vamos colocar aqui Ismael ele gerou doze tribos que é Israel ele também gerou doze tribos as doze tribos de Israel vão ser escravizadas pelas doze tribos de Ismael que foram morar com os egípcios eu não li os textos mas está na Bíblia isso daí então vai haver um conflito entre essas doze tribos um povo é nascido da carne o outro nascido do espírito da promessa de Deus Isaac que é descendente de Sem ele teve dois filhos Israel e Edom Isaac teve Jacó e Esaú Esaú é filho de Isaac e é primogênito ainda que é filho de Abraão e descendente de Sem bendito seja Edom quando você lê Abacuque você vai ver que Deus está usando o nome de Edom para falar do reino da besta é um nome simbólico que Deus usa para falar do nome da besta e por que? se você ligar Isaías 63 com Apocalipse 19 que é o contexto da besta e dos reis da terra você vai ver que Jesus está vindo da terra de Edom Malaquias fala de Edom e fala contra Edom então Edom não é bendito Edom é maldito mas é descendente de Sem mas será que todos os Edomitas serão malditos por isso? não há Edomitas que serão possuídos pelo povo de Israel e há Edomitas que farão parte do povo de Israel depende da sua fé depende do que crê a gente sabe que todo o islamismo hoje saiu de Ismael mas se um islamita descendente de Ismael se converter ao deus de Isaac esse se torna israelita você quer ver algo sobre Cã? muito interessante você sabe que de Cã vem o Egito né? e a Síria vem de Sem tanto o Egito como a Síria eles vão formar impérios que vão se colocar contra Israel primeiro o Egito depois a Síria são as duas primeiras cabeças da besta mas a Síria vem de Sem o Egito vem de Cã olha para Isaías 19 a partir do verso 14 o Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras como o bêbado vai cambaleando no seu vômito e não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer a cabeça ou a cauda ramo ou junco olha para o verso 24 naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma benção no meio da terra porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado dizendo presta atenção bendito seja o Egito meu povo e a Síria obra de minhas mãos e Israel a minha herança bendito seja o Egito meu povo e a Síria obra das minhas mãos e Israel a minha herança aqui Deus está falando do milênio tanto os egípcios como os assírios como os de Jafé vão fazer parte de Israel só que vai restar nações que não vão ter os corpos glorificados não vão reinar sobre a terra mas essas nações vão ser servos de 100 e essas nações vão ter servos então no milênio você vai ter servo dos servos de 100 isso vai acontecer no milênio quando Deus disse bendito seja a Síria ah, tudo bem né, 100 bendito seja a 100 mas Deus disse bendito seja o Egito povo meu povo de Deus aceitou a Cristo ou não aceitou? e Deus falou seduzido seja Jafé não está escrito alargado está escrito seduzido a gente sabe que de Jafé sai Magog Gog Magog sai de Jafé lá em Apocalipse está escrito depois dos mil anos sairá Satanás da sua prisão a seduzir Gog Magog as nações que há nos quatro cantos da terra Gog Magog seduzir Deus está falando que Jafé ou gentios haveriam de ser seduzidos seduzidos por quem? quem você acha que é o sedutor das nações? mas há um convite habite Jafé nas tendas de 100 como que os de Jafé vão habitar nas tendas de 100 e ser benditos? Deus armou um plano para isso 100 gerou Abraão e Deus disse para Abraão Abraão em ti serão bendita a todas as famílias da terra Abraão gerou Isaac que é filho da promessa Isaac gerou Jacó e Deus falou para Jacó também em ti serão bendita a todas as famílias da terra em ti e na tua descendência Israel gerou 12 tribos de Judá vem Davi e conforme as profecias de Davi vem Cristo aqueles de Jafé que crerem na promessa do evangelho que crerem na pregação serão benditos os de Jafé que não crerem na promessa o que que eles vão ser? malditos dependendo de suas obras não quer dizer que só restam duas opções porque há nações que vão subir para pelejar contra o povo de Deus mas vai haver uns restantes que não vão subir para pelejar por exemplo se a Rússia sair para pelejar contra Deus contra os exércitos de Deus a Rússia não vai ficar vazia se o Irã o Iraque e a Turquia saírem para pelejar contra Israel o Irã e o Iraque e a Turquia não vai ficar desabitada vai ter pessoas lá vão ter islâmicos que não vão gostar do império do anticristo isso tem profecias falando disso essas nações que restarem essas vão ser dominadas pela igreja é claro que é um assunto para outro vídeo mas já tem que falar porque a gente vê Gomer a gente vê Magog a gente vê Togarma a gente vê Tubal e Mezeque indo pelejar contra o Deus de Israel ou seja eles não vão habitar nas tendas de Sem eles vão para as tendas de Can você está entendendo o plano que Deus armou através de Sem canja-fé e por isso que alguns desses nomes vai aparecer aqui na estátua e também nos animais porque que Deus está usando o nome dos filhos dos filhos de Noé na estátua e nos animais para que a gente se lembre disso daqui e lembra entre Gênesis 10 e Gênesis 12 tem o episódio de Nimrod em Gênesis 11 em Gênesis 10 já começa a falar de Nimrod mas em Gênesis 11 vai ter alguns detalhes a mais vocês estão entendendo até aqui deu para entender o plano que Deus está armando através disso daqui é um plano maravilhoso e justo não é um plano injusto aonde Can cadê Can Can vê a nudez do seu pai e aí Noé vai amaldiçoa Can e todo mundo é maldito por causa disso isso é um plano injusto as nações começaram a se espalhar a se configurar e parece sim que toda a raça ruim está vindo de Can mas começa a vir coisa ruim também através de Ismael descendente de Abraão começa a vir coisa ruim através de Edom Edom massacra Israel e Deus acaba odiando Edom por causa disso ele explica em Obadias por que ele odiou Edom ele não odiou Edom porque simplesmente veio na cabeça dele de odiar Edom e tem os de Edom que serão possuídos por Israel serão possuídos para serem servos o maior servirá o menor essa é a profecia o maior Edom servirá o menor isso só se cumpre no milênio Davi pode ter subjugado alguns Edomitas colocados debaixo de Israel mas isso já passou não faz sentido Deus prometer algo uma luta que havia no ventre de Rebeca Deus prometer algo que só iria valer por alguns anos aonde a gente vê que o maior vai ser servo do menor no milênio no milênio quem que é o maior a igreja e quem que é o menor as nações que estão sendo governadas é o menor estão sendo servos vão servir o povo de Deus agora tem algumas coisas interessantes que eu quero acrescentar Babilônia o que você está lendo na Bíblia como Babilônia é a mesma palavra de Babel Nimrod o princípio do seu reino foi Babel quem são os babilônicos são os caldeus os caldeus são descendentes dos filhos de Noé o mundo inteirinho hoje são descendentes dos filhos de Noé os islâmicos Israel judeu árabe os russos italianos brasileiros todos vem dos filhos de Noé você sabe qual é a sua descendência como é que você faz para saber de quem que você é filho eu sei eu sou Jafé eu sou Jafé eu sou Jafé eu sou Jafé e eu sou Jafé eu sou Jafé O que é isso?